1, 2, 1, 2, 3 e vai Tão glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós É Natal, se eu não celebrar, é meu amor Que todos cantem juntos O Deus foi no fim e o mundo era o mundo Agora lá, no céu, uma estrela respondece Para mostrar o lugar onde o rei Jesus Estranho está a dormir, mesmo que haja uma grande festa Mas os anjos cantam glória, mas a terra é a todas nós É Natal, a alegria só não voar Os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós É Natal, se eu não celebrar, é meu amor Que todos cantem juntos O Deus foi no fim e o mundo era o mundo É Natal, se eu não celebrar, é meu amor É Natal, se eu não celebrar, é meu amor É Natal, se eu não celebrar, é meu amor É Natal, se eu não celebrar, é meu amor É Natal, se eu não celebrar, é meu amor É Natal, se eu não celebrar, é meu amor É Natal, se eu não celebrar, é meu amor Com todos homenagem É Natal, se eu não celebrar, é meu amor É Natal, se eu não celebrar, é meu amor O meu salvador Renata Os anjos cantam glória A luz do trícego chama-se a antenas Renata Se ele se liberar Eu vou Que todos cantem juntos O Deus me envio A luz do trícego chama-se a antena A luz do trícego chama-se a antena A luz do trícego chama-se a antena A luz do trícego chama-se a antena